A partir de segunda-feira, dia 18 de julho, o restaurante popular no centro de Maceió vai começar a servir pela primeira vez café da manhã. A refeição vai custar R$ 1,00. Serão oferecidas 500 fichas de segunda a sexta-feira. A entrega delas vai começar sempre às 6h45 da manhã. Segundo a prefeitura, o objetivo é garantir a primeira alimentação do dia a um preço acessível para a população. O local já serve almoço ao preço de R$ 3,00. São R$ 1.500 refeições por dia. O restaurante popular fica na rua Barão de Alagoas e é aberto a qualquer pessoa, desde que ela tenha comprado a ficha. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. O restaurante popular fica na rua Barão de Alagoas e é aberto a primeira vez café da manhã. Obrigado.